Foram momentos de terror que esses passageiros passaram. Esse crime, esse arrastão aconteceu em Campo Magro, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, na madrugada, na noite do último sábado. Quatro bandidos armados entraram dentro do ônibus para tentar roubar os pertences dos passageiros. Mas eles foram surpreendidos por um policial militar da reserva que estava dentro do veículo. Os assaltantes teriam tentado atirar contra um amigo desse policial que estava vestindo uma camiseta do BOP. Mas o policial reagiu e houve troca de tiros dentro do veículo que estava lotado de passageiros. Pelo menos duas passageiras ficaram, três passageiras ficaram feridas. Uma delas acabou morrendo na hora, uma passageira de 24 anos de idade. Outras duas passageiras foram levadas ao Hospital Cajuru e estão internadas em estado grave. Nessa troca de tiros dentro do ônibus, um dos assaltantes foi atingido pelo policial e acabou morrendo a poucos metros do veículo. O policial militar também foi atingido por um tiro de raspão. Foi levado ao hospital, mas não corre risco de morrer, Rivaroli. O repórter Daniel Santos e o Otoniel Silva acompanharam essa história e mostram com mais detalhes agora na reportagem. O ônibus seguia de Curitiba para Campo Magro, na região metropolitana, quando homens armados entraram. Pararam no ponto do Bom Pastor, passaram, um ficou segurando, brincando no celular. Aí um ficou olhando para mim, segurado no ferro, parou na segunda porta. E eu já mencionei, ou é assalto ou é arrastão. Aí eles falaram, deita todo mundo. Aí começou o tiroteio. Sentados na parte de trás, estava um policial militar da reserva e um amigo dele vestindo uma camiseta do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. O policial trocou tiros com dois dos criminosos. Matou um. Também foi atingido. Os esparos acertaram o colete à prova de balas. Eles estavam assaltando, todo mundo dentro do ônibus. Quando eles chegaram próximo ao final do ônibus, eles avistaram o meu amigo com a camisa do BOP. E um deles apontou a arma para o meu amigo. Eu vi que ele ia atirar, eu entrei na frente e fui baleado. Passageiros ficaram na linha de tiro, enquanto outros bandidos fugiam. Três mulheres foram baleadas, uma morta. A vítima é Larissa Morgana Ferreira, de 24 anos. No sábado, Larissa saiu do trabalho, passou por esse terminal e seguiu de ônibus para Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. A família estava em casa quando recebeu a notícia. Larissa era a mais velha de cinco irmãos. Estudava e trabalhava no setor administrativo de uma empresa em Curitiba. Baleada no rosto e no tórax, a jovem não voltaria para casa. Jamais esperava que isso fosse acontecer, né? E acontece esse fato lamentável, né? É muito triste, é demais. Você vai trabalhar, você não sabe mesmo se você vai voltar, né?